Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho, e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de H1Z1, galera, dessa vez vocês vão conferir o refém amigo, cara. Nem sempre as coisas são como parecem ser, e acabam com um final completamente diferente do que a gente imaginava, não é mesmo, galera? Se tá gostando da série do H1Z1, deixa o teu like, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, galera, e deixa nos comentários o que tá achando do vídeo, meus irmãos. Muito obrigado pelo apoio, e aprecie o vídeo com moderação! Quem está lá? Talvez o cara, deixa eu ver. Olá, senhor. Olá. Olá, senhor, quem está aqui? Olá, senhor. Olá, do outro lado. Onde você está? Onde você está, Adel? Eu estou de Kuwait, e por favor... Estou de Kuwait, e por favor, não me deixe... Ok, stop. Stop. Ok, mano. Press F2, mano. Press F2. 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 Ok, meu irmão. Desculpe, eu tenho que pressionar. Ok, não. Oh, F2. F2, mano. Press F2, meu irmão. Press F2, meu irmão. F2. F2, mano. Espera. Eu prefiro essa. Eu prefiro essa. F2, mano. O que? Eu prefiro essa. Oh, você prefiro essa. Você prefiro essa. Você prefiro essa. Você é um cara inteligente, hein? Você é um cara inteligente, mano. Eu sou um cara inteligente. Ok, pessoal. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Ok, Moon. Kill ele. First time you kill a pessoa. Não, Moon. Kill ele. Meu amor. Moon. Kill ele, Moon. Kill ele, Moon. Kill ele. Show me the stinky finger. Yeah. Kill him. Kill him. That's right. The stinky finger. My country. It's good. Stop. Stop. Stop, quiet guy. Stop. Stop right now. Ok, we're not going to kill you. Stop. 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 You just need to... Come on, come on. Here, the highway. The highway. Come on. Ok, stop the highway here. Stop the highway here. Ok, I'm not going to... Do you want to play together, maybe? Maybe later. Press F. No, no. Press F2. No, please. Let me play with you, please. I don't have any way, but I'm just fine. Ok, ok, ok. Ok, do you want to be my prisoner? Justice, stop. Do you want to be a prisoner? Do you want to be a prisoner? It's not a problem. Do you want to be... Prisoners is a good thing. Ok, so stop it. You're going to be my prisoner now. Stop. No. You have to be me. No. No, press F2. Put your hands up. Put your hands up, man. Put your hands up. Ok, just wait here until my friends will come. No. It's ok? F*** you. Hands on your knees. Ok, hands on your knees. Hands on your knees. Press C. I don't know how. Press C. F...C? C. Take off your pants. Take off your pants, man. No, no, it's my pants. No, sorry. Drop your pants down. Yeah, man. You are my prisoner now. And lay on the ground. Ok, Moon. It's your prisoner. You can take him. Whatever you want. Oh, no. 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 He's our f***ing prisoner now. Quiet guy. I can't. You didn't obey us. Follow us. Follow us, man. Follow us. Okay, my love. Follow us. Where are we gonna? We're going to a place. I can't tell you, man. I can't tell you where. Just need to follow. Should I close my eyes? Yeah, close your eyes, man. Oh, don't be scared. Everything will be fine. I killed people for more than fucking shits, man. I killed people for less than this. You look so sad. So, yeah, I need you to follow me, okay? Okay. Moon, come here. Come here. Go to the zombie. Quiet guy. Go to the zombie. Walking. Go to the zombie. Go to the f***ing zombie. Go to the f***ing zombie, man. 3, 2, 1. Let me see if you are brave. Go. Yeah, go to the zombie. Yeah, stick to... Stick to... Yeah, you're a brave guy. You're a brave guy. You're a brave guy. He's my friend. He didn't do anything for me. Yeah, I just want to test if you are a brave guy, man. Okay. Oh, don't do... Don't f***ing... Don't f***ing... Don't f***ing... Don't f***ing do this. Okay, I'm sorry. I'm sorry, my love. Come on, let's follow. Let's follow the travel. Where are you from? I'm from Brazil. Let's go. I'm from Brazil. Germany. I love Germany. No, I'm from Brazil. Not from Germany. Brazil? Okay, quite great. You go in the front, man. You go in the front. Keep going straight. Yeah, keep going straight. Yeah, go. Go in the front. Yeah, okay. This is my base. Do you want to go? Oh, this is a f***ing base? Yeah. Do you have friends over there? Yeah, all my friends. For sure. F***ing s***. Let's go back, man. Let's go back. Let's go back, man. Come f***ing back. Come on, come on. Don't worry. I'm going to meet my friends. No, 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 no. This is one of them. Who's here? Who's here? No. He's naked. I don't show him. No, no. No, no, no. What the f*** is this, man? Make always aggressive. I don't have another handcuff to put him. Just have one for me. Okay, take mine. No. No, no, no. He deserves it. No, no, no. You deserve it, man. You deserve it. Why, man? You're being against your f***ing base, man. You want to kill us. Run away, run away, Moon. Don't stop. What the f***? Don't stop. Go. You want to kill us? Why? Moon. We help you. Moon, do you have any? We help you. Why you want to kill us? We help you. Moon, do you have an arrow? Do you have an arrow with you? Okay. I have. Okay, man. Crouch for here, man. Say your last words to the world. And say goodbye to Moon. And say your last words to the world, man. Come on. No, please. You can say whatever you want. Okay, Moon. It's yours. Wait, 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 wait. How can we get it? Let's stop, Moon. You don't know how to play. You don't know how to kill me. Let the guy talk, Moon. Let the guy talk. Let the guy talk. Let the guy talk. Okay. Okay, crouch. Okay, let's go to Cambridge town. Come on. Crouch, motherfucker. Oh, oh, just stay here. I will go there and then we'll come back, okay? What the f*** are you doing, man? Just stop here. No, 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 no. Why I can't go to my base? Because you are handcuffed. Yeah. Really? Right, yeah, my friend. Okay. Okay, get out of here. Oh, poor guy. Get down there. Get down there, man. Crouch here. Hello from the other side. Crouch, Adele. Crouch, Adele. Crouch. That's your base? Press C. Yeah. Okay, man. Okay, man. I don't have the handcuff key. Okay, you can... You can... You know... You can... Oh, there's a guy... There's a guy... Holy s***. Holy s***. Yeah, my friend. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't move. Don't move. Stop there or I kill your friend. Stop or I kill your friend. Stop. Stop or I kill... Okay, guys, guys. Don't shoot if I kill you. Guys, just stop. Talk to our guys. Stop right there. Stop or he die. Stop or he die. Stop or he die, man. Stop or he die. All right. Don't move, man. Hello, Frank Bankstein. Don't f***ing move. Don't f***ing move, Frank. Don't f***ing move, man. Go to the car. Go to the f***ing car. Oh, what the f***? I told you not to die. Man, you're... Your friend is gonna die if you move. I don't hear you. I don't hear you. I can kill you, you know? Okay, so stop. We are really good. Okay. I can kill you, you know? Yeah. Okay. Kill me, yeah. Kill me. Kill me. No, no, no. You can. Oh, what the f***? Chill, chill, chill. Stop right there, mithafucker. Stop right there, mithafucker. What the f*** you guys doing? Stop the f***, mithafucker. Stop right there, mithafucker. Yes. I told you to stop, man. I told you to stop. I did stop, you gay boy. I told you to stop, man. I told you to stop. Okay, so stop right now. Get some glasses, bitch. Are you gonna kill me? Stop right now, man. Put your bow down. Put your f***ing bow down. Are you gonna kill me? No, if you put your bow down, no. Put your f***ing bow down. 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 Coloque seu bolo no chão 3 2 1 Vem, cara Vem, cara Não vou gastar minha munição Tive que matar Ok Ok, onde está a lua? Onde está a lua? Onde está a lua? Relaxa Relaxa Não, relaxa Vem, relaxa Por que você vai, cara? Relaxa Ok, vá Vem, cara Se você quiser sair, seu amigo Boa sorte Boa sorte, saia Ok, saia, saia Caralho, estamos fazendo a porta toda Como você está lidando? Eu matei um cara E o outro cara Eu disse que ele saia para escapar Ok, cara Eu vou matar um cara E o outro cara Eu disse que ele saia para escapar Ok, cara Você pode se liberar Se liberar Sim Faça isso Faça isso e não corra Só para parar Vamos, faça isso 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 Ok Ok, meu amor Tem outro cara lá Ok, ok Ok, ok Quiet, cara Você provou que você é trustável Então, vamos continuar na jornada Obrigado Martinho Neste ela é arab? Não Beleza Um pouco Onde o que você está do ? Eu De Kuwait De onde? Kuwait, próximo a Dubai. Ok, quieto cara, você é uma pessoa adequada, mano. Se você tiver sua baita no D6, você deve ser um bom jogador. Sim, porque meu amigo, meu grupo, é todo no D6. O D6 é a grande cidade. Sim. Sim, porque nós somos dois grupos. Estamos todos lá. Oh, tem um jogador lá? Quem está lá? Quem está aqui? 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 Onde você está aqui? Ok, quieto cara. É o seu prisioneiro agora, mano. É o seu pagamento, mano. É o meu presente. É o meu presente para você, mano. Você é o meu prisioneiro, agora você tem um prisioneiro. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Dessa vez vocês viram que a gente virou o jogo e o refém virou nosso amigo. E nosso amigo, que era refém, fez um refém. E aí, a história continua, meus irmãos. O que ele vai fazer com esse refém? Eu não sei. Galera, se gostou do vídeo, deixa teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando os vídeos de H1Z1, galera. Muito obrigado pela participação de vocês, meus irmãos. Vocês são foda. Fiquem bem. Muito obrigado. Feliz Natal e um forte abraço!